Vou te contar o que o tourobo fez, o que o dn fez, o que o tourobo fez, o que o tourobo fez, o que o tourobo fez, o que o dn fez dentro da casa de show, é nós que sabe trabalhar o filho da porra Só botou o peru pra fora que a piranha sentou, só botou o peru pra fora que a piranha sentou, só botou o peru pra fora que a piranha sentou DJ dn no beat, acertou miserável, o que é de dn que dá o que você quer, randandandandão vai no chão, randandandão vai no chão É o dn que te pega bolando de frente, debaixo, em cima do colchão, randandandão vai no chão, randandandão vai no chão É o dn que te pega bolando em cima do quarto, deitado no colchão O dn que tá sensacional, o tourobo tá fenomenal, o moleque tão absoluto que tira tua marra na base de pôr O dn que tá fenomenal, o tourobo tá sensacional, o moleque tão absoluto que tira tua marra na base de pôr Vou te contar o que o dn fez, 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 dentro da casa de show Só botou o peru pra fora que a piranha sentou, só botou o peru pra fora que a piranha sentou O dn que dá o que você quer, randandandão vai no chão, randandandão vai no chão O dn que te pega bolando em cima do quarto, deitado no colchão, o dn tá sensacional O dn que tá sensacional, o outro ta fenomenal, o moleque tão absoluto que tira tua marra na base de pôr